Boa noite, meus amigos vereadores, a senhora vereadora, o público presente, meus amigos da internauta, eu da Rádio Clube Tanabim, mais um fato lamentado, Fabrício, no pleno da chuva faltando água na Coab 3 de novo. Dorival estava conversando comigo, foi lá semana passada e o gordo cabeleireiro, ele cobra a gente com razão, que ele paga seus impostos em dia, quem paga seus impostos em dia tem de cobrar a gente mesmo, mas ele tem de entender o povo que nós não temos a caneta na mão para assinar lá, acho que fica em média, Dorival, que falaram 12 mil reais para comprar os canos e a chave de juntor lá, Rodrigo, e eles cobram a gente mesmo, eles têm o telefone da gente, está na razão deles, nós foi eleito pelo povo. E tem indicação na prefeitura, Dorival, que vai fazer um ano já que o Sidney Ipardal pediu, um ano que não fez, é umas coisas simples, os braços de luz do estado, dona Vera, a gente pede, a gente pede, no Zé Onha, igual o Gilberto falou, passar as máquinas na rua, as travessais, Gilberto, que não passa, você vai me desculpar da palavra, e as placas, Gilberto, os entregadores de compras, os caras que entregam lanche, no Vila Rica não tem nome de rua, não tem nome de nada, de madrugada, pede, bate parma na casa errada, Canela, se sai um, o cara falou, ai, Pardal, já estou cansado, morador lá do Vila Rica, negócio que a minha casa, eu não sei quem mora aqui, o bairro cresceu, você tem um irmão que mora no Vila Rica, eu tenho duas filhas que moram lá com os avôs dela, o Gilberto sabe disso, é umas coisas, dona Eurides, quero dar parabéns para a senhora também, agradecer ao Zé do Beixar aí, pelos campeonatos, o Biratã, o Franquinho que está aqui, é umas coisas que a gente tem hora, dona Vera, que a gente fica revoltado com a política nossa, Rodrigo, que nós sabemos que o Brasil está passando por dificuldade, mas tem umas coisas nossas que é simples, não é tão caro o Fabrício Micenda, e parece que eles, com a nossa indicação, eles esquecem na gaveta e larga lá, não estou metendo pau, acho que tem que fazer para os 11 vereadores, é que o povo está cobrando, eu até esses dias fiquei incendindo o culto lá no Cid do Estado, porque toda vez que eu paro o carro, vem 20, 30 moradores, dona Vera, eu gosto que eles venham, ô Pardal, os braços de luz, eu fiquei sabendo que compraram os braços de luz, o Rodrigo também está sabendo, mas nós não podemos ir lá colocar os braços de luz para o povo do Cid do Estado, mas na hora de pedir voto na campanha, nós vai lá, bate parma, pede o voto, e o que acontece depois? O povo elege nós, e nós está aqui para falar que o povo pede, o povo pediu, e ontem eu fui no bairro do Catu, lá passei lá no Pontilhão, aí eu falei, vou para a estradinha de terra, né, estourou o esgoto lá, Gilberto, ninguém ficava, aguentava ficar dentro do Canelo, ninguém aguentava ficar no campo de bote lá no Catu, então, é que o povo pediu para falar, a gente estava lá, nós não estamos criticando nem A, nem B, é umas coisas simples, eu pedi, o Divaldo pediu também, o senhor pediu para arrumar aquele campo do Jardim Centenário, já faz quase um ano, não trocaram as teias lá, as molecadas não estão podendo vir aqui, porque as mães delas trabalham aqui no campo municipal, porque eles estão fazendo o projeto da Guarani, o Fran, Secretaria de Esporte, está fazendo ali, Rodrigo, um lindo projeto das molecadas, mas tem moleque de 7, 8 anos, tem de buscar e não tem um carro para buscar, e tem mãe que não deixa vir Canela, é dura, é falar, pardão, vocês passam aqui e falam que vai arrumar esse campo para a molecada aqui, para os professores da aula, eu falei, gente, pedir é uma coisa, indicação, quem faz é lá embaixo, não é nós que faz, eu quero falar para o povo, gente, se fosse minha vontade, tudo que eu pedisse tivesse feito, é que tem bastante gente aqui na casa também, e muito obrigado.